Olá, começa agora o Monkey Loop com as principais notícias do dia em vídeo e podcast. Him, música que inaugurou o duo formado por Blood Orange e Bridgeton Cook, ganhou um videoclipe. O vídeo gravado na Jamaica traz coreografia de Julian Nook, antigo colaborador de Orange, e foi divulgado também em versão em realidade virtual. O rapper Danny Brown e o produtor Paul White divulgaram hoje um clipe para a música que dará nome ao EP que lançarão nessa sexta, dia 10, Accelerator. Além de outra faixa inédita, a obra trará duas versões instrumentais de músicas de cada um dos artistas. Friends é a nova música do produtor Hugh Brown. Feita em parceria com os músicos B.J. de Chicago Kid, Deweez e Fred Gibbs, a obra foi disponibilizada para download gratuito e fará parte do próximo EP de Brown, Don't Forget Dope, esperado para este primeiro semestre. E este foi o Monkey Loop de hoje. Aproveite para ler a cobertura do Festival de Música Eletrônica Jack Mantle Festival, que aconteceu em São Paulo no último fim de semana. Você também pode ler nossa seleção de oito discos lançados em janeiro e as resenhas publicadas nesta quarta no site, com os lançamentos de Cep e Felipe S. Curta o vídeo e inscreva-se em nosso canal no YouTube para acompanhar todas as edições em primeira mão. Até a próxima! Tchau, tchau!